Art. 55. Os autorizatários dos CETAX poderão promover a exibição de publicidade nas áreas externas dos seus veículos, mediante prévia autorização da unidade gestora dos CETAX, respeitados os critérios estabelecidos na presente lei. § 1º. Os autorizatários interessados deverão apresentar a unidade gestora dos CETAX requerimento escrito, instruído com a seguinte documentação. I. Autorização específica expedida pela Secretaria Municipal de Urbanismo, SUCOM. II. Certidão de irregularidade para com as obrigações previstas na presente lei, expedida pela unidade gestora dos CETAX. III. Comprovante de pagamento do respectivo preço público referente à prestação do serviço objeto do requerimento, conforme estabelecido na legislação municipal. Art. 56. A autorização de que trata o art. 55 terá validade pelo prazo de 0 a 1 ano e poderá ser renovada junto à unidade gestora dos CETAX, mediante apresentação de requerimento escrito, acompanhado da documentação, devidamente atualizada, relacionada nos incisos e a 3 do parágrafo único do referido artigo. Art. 57. A exibição de publicidade nas áreas externas dos veículos em operação nos CETAX deverá ser feita através de material apropriado, compatível com as disposições contidas no Código de Trânsito Brasileiro, nas normas expedidas pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito e nesta lei. § 1º. Fica proibida a exibição de publicidade em qualquer parte da carroceria do veículo, que somente poderá abrigar a pintura oficial do táxi à marca identificadora da pessoa jurídica autorizatária ou da operadora do sistema auxiliar de comunicação, na forma estabelecida no anexo 1º da presente lei. § 2º. A exibição prevista no CAPUT somente será permitida no vidro traseiro, com transparência mínima de 50% de visibilidade de dentro para fora, ou por elemento no teto do veículo, na forma estabelecida no anexo 1º da presente lei. § 3º. O elemento a ser instalado no teto do veículo deverá estar no sentido longitudinal, com altura máxima de 35 cm, largura máxima de 110 cm, não podendo, entretanto, ultrapassar as dimensões espaciais do teto ou da capota do veículo, podendo ser iluminado, desde que com intensidade inferior à das lanternas traseiras. § 4º. O autorizatário que promover a exibição de qualquer tipo de publicidade em desconformidade com as disposições do presente regulamento terá o veículo apreendido até que seja sanada a irregularidade, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes à espécie. § 5º. A qualquer tempo, a unidade gestora do CTAX poderá selecionar veículos em operação para exibição temporária de publicidade institucional ou campanhas educativas, pelo prazo máximo de até 60 dias, sem direito a qualquer indenização ao autorizatário, observando-se sem pré-alternância entre os selecionados. § 6º. Perante o poder autorizante, a confecção, colocação e manutenção do material publicitário a ser exibido nos veículos em operação no CTAX será de exclusiva responsabilidade dos respectivos autorizatários. Art. 58. Fica vedada a exibição de publicidade que atentar contra a moral e os bons costumes, bem como a que além das conformidade com a legislação eleitoral. § 6º. A regularidade que atentiou sendo mais etcétera para as indicadas O briga de publicidade que atentar contra a moral e a dialectácia